Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Belas Artes, eu sou Naldo Silva e no vídeo de hoje a gente vem trazendo aqui uma forma de manutenção aqui na sua lixadeira ou esmerilhadeira, isso aqui é uma esmerilhadeira da Bosch de 5 polegadas e de repente a gente está trabalhando com ela e sua lixadeira ela parou, de repente ela simplesmente parou, então não se desespere, tá bom? Que no vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aqui, eu vou estar ensinando aqui para vocês uma das possíveis causas que a sua lixadeira veio a parar e como resolver essa situação de uma forma bem simples e prática aí, uma informação aí para você que com certeza ela vai lhe ajudar bastante então se você gosta desse tipo de conteúdo, chegou aqui no nosso canal de paraquedas seja muito bem-vindo e já vai deixando aquele seu like aí, se inscreve no nosso canal dá uma olhadinha aí que tem bastante vídeo interessante aí para você, tá bom? então sem mais enrolação, bora para o vídeo então pessoal, aquela já está ligada aqui na extensão ela não liga, esse aqui é o gatilho ela não liga aqui de forma alguma lembrando que sempre quando você for fazer qualquer tipo de manutenção então você precisar abrir essa máquina, desplugue aqui ó, para a sua tomada para que não esteja ocorrendo nenhum tipo de acidente, tá ok? então ó, como ela não ligou aqui agora a gente vai abrir ela, tá? possivelmente aqui é as escovas aqui que deve estar gasta esse tipo de lixadeira você não precisa abrir, tá? aqui pela parte da frente aqui do cabeçote aqui é uma parte do pião que você precisaria desmontar para estar trocando o rolamento, né? para estar trocando o induzido também mas isso aqui é assunto para um próximo vídeo, tá? aqui é bem mais simples então nesse tipo de lixadeira você só precisa remover, ó esse parafuso aqui na parte de trás onde tem aqui a regulagem dela a gente vai estar fazendo essa remoção aqui agora vou mostrar aqui para vocês vamos remover esse parafuso a gente vai abrir ela aqui e aqui, ó nesse pontozinho aqui vocês vão precisar de uma chavinha também, ó uma pontinha fina uma chave de fenda pode ser até estrela depende muito de como que é o parafuso então aqui onde tem essa molinha é onde a gente vai remover aqui as escovas para a gente ver qual que é a situação dela você levanta aqui, ó puxa já está solta olha a situação que ela se encontra ó ela já está bem gasta ela tem essa molinha aqui, ó essa molinha ela não pode estar encostando aqui no induzido porque senão ela pode empenar as paletas aí do seu induzido e vir a danificar e você vai precisar fazer uma nova troca tá ok? deixa eu remover aqui a outra aqui do outro lado ó, é bem simples, ó aqui vocês vão apenas desconectar aqui desconectou você vem aqui, ó sobe essa mola coloca ela aqui ao canto e faz a remoção tá ok? isso aqui é uma escova de carbono a referência dela ela é 5 por 8 por 15 tá? então 5 por 8 por 15 eu vou deixar na descrição aí para estar facilitando aí a compra aí dessas escovas aí para estar fazendo essa manutenção tá ok? então aqui eu já tenho umas escovas novas a gente vai estar fazendo essa troca aqui agora e a gente vai estar testando para saber se realmente ó colocou ela no local conecta ela aqui novamente encaixa ela bem até ela conectar pronto aqui já conectou ver se ela está tudo certinho coloca a molinha aqui de novo no local vamos colocar a outra agora conectou novamente a outra peça olha para ver se ela está bem firme bem presa aqui no local pronto aqui agora já está toda conectada vamos fechá-la para a gente não ligar ela com a máquina aberta né para não estar ocorrendo nenhum tipo aqui de acidente a gente vai repor aqui o parafuso aqui ó no local apertem bem agora vamos pegar a nossa extensão vamos ligá-la pronto conectado agora vamos fazer o nosso teste máquina funcionando uma forma simples prática tá espero que esse vídeo tenha ajudado todos vocês aí não desmerecendo o trabalho dos profissionais que fazem esse tipo de manutenção mas às vezes por uma situação ou outra você mesmo pode conseguir tá resolvendo aí o problema e tá atendendo as suas necessidades valeu se gostou do vídeo deixe o seu like muito obrigado por nos assistir fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau